Trocar a bobina é fácil e rápido. As bobinas e a tampa da bobina são transparentes. Isso torna mais fácil monitorar a quantidade de linha na bobina. Basta colocar a bobina na caixa da bobina, passar a linha no guia e em seguida puxar a linha da bobina. Encaixe a tampa da bobina e a máquina está pronta para costurar. A tampa da bobina evita que a linha enrosque, então você pode costurar sem se preocupar.